É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Aí, aí, aí Se o rap foi de escola amigo Que eu tava expulso Maneira esse novo relógio Que puse a hora no próprio pulso Tá ligado irmão que eu tô é preto pra caralho Você tá queimado igual um espantalho Eu olhei pro relógio Com todo respeito Você é volto Você vê a hora no bico do peito Bagulho é muito sério Porra, saca, gente Escrevo no bristalho Eu vou dar até um rolé de skate Pra tu entender como é que tu é um sequelo Alho com o bico do peito da tua prima E vejo a hora de comer ela Tá ligado irmão Bagulho é que tá doido Você é muito fraco Eu tô na chapa do de burro Só que ela olha e fala Olha o tamanho do seu peito Você tá fudido Vem que hoje eu que vou fazer espanholar contigo Bagulho é muito sério Você tá de marola Cordo pra caraca Tá na hora de sair embora Bagulho é vendo aqui no instrumental Você falou que meu peito é grande Amigo É tudo proporcional Tá ligado meu mano? Aqui eu não me ausento É tudo proporcional Referente e atalhento Tá de sacanagem Infeliz É tudo proporcional O peito Abumbe o nariz Você tá de sacanagem É tudo proporcional Eu já pego mostrando meu platô com a Mek Eu já pego no braço que tem qualidade Tá me entendendo que aqui no rap Eu sou ser isso Você quer falar de momento é grande Grande e você é só o chifre Tá ligado irmão Tô tranquilão Vai tomar a mão no seu botão Você quer me gastar aliado Que esse cabelo pequenininho Você parece resinar casé Por disfarçar Eu sou o MC Johnny, burro do que esse cabelo, é o Guilherme do Cruz com a Alcione. Eita, garota. Aí, aí, o cara gritou esquenta, você não se engana, vai pra esquentar um leitão desse tamanho, só casa de nebo drama. Vai vir a luta e sai, crescendo tranquilo, é o Sergitinho, eu já te mato, eu ato agora na sessão. Aí, 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 você não vai me matar, aqui nem só batalha, valeu que tanto batalha, faz o dinheiro do bem, não passou a fonte de palha. Tá ligado meu amigo, quer que a rima entrava, você é muito fraca, a gente manda o papo a cara. Me manda pra casa aliado, vai ver como é que eu chego tranquilo, eu vou fazer improvisado, porque você é gordo e retardado. E se você deitar na cama, você vai cair, desmolado. Aí, aí, tá me levando, tranquilão, não tem a fonte, o seu prêmio é gigante, parece a bola do campeonato do brasileiro do ambiente. Até daí, embolada, tem fraco pra caralho, meu parceiro na tua cara, vai bolado. Eu chego agora, me improvise, você é gordo e quadrado, vou a bola do Kiko, bagulho é muito sério. Sabe que eu sou sagaz, não parece a bola do Kiko e a cara do sapa mágica. Pinta de amarela, tá lendo a bola do Kiko, tá muito feio, parece minha bola. Bagulho é doido, irmão, eu me destaco, sua cara é estranha, tá dentro enrugada, parece meu saco. Bagulho é doido, para de pular. Bagulho é doido, meu mano, sabe que eu vou te gastar. Porque cê sabe que minha rima é rara, para de pular, se não seus peixes vai subir, vai dar um abraço na sua cara. Aê, 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 aê. O bagulho é doido aqui nessa sessão, eu pari de pular aqui no pote, quando tu parou de pular no bastão. Bagulho é doido, meu mano, cala a boca que ninguém te perguntou nada e eu tô improvisando. Tô, tentei. MC, Sérgio Pinho, transador da Bahia, MC Johnny. Barulho, quem vê essa batalha gostou da rima do freestyle do MC, Sérgio Pinho. Tá barulho, quem preferiu a rima do freestyle do MC Johnny. MC Johnny. MC Sérgio Pinho. Johnny classificado para semifinal.